Salve, salve, família Pet Start! Voltamos com The Sims 4, Rumo à Fama! Rumo à Fama com Nicole Cucci! Gente, ela já vai começar mais um trabalho, 27 minutos! Ai, que chique, gente! Aventuras no Mar Morto! No Mar Morto! Quem matou o Mar Morto? Gente, aqui ela tá quase conseguindo a sua segunda estrela! Quem sabe se ela se der bem nesse trabalhinho de hoje! Vamos ver, já vai começar! 11h45 é meio-dia, o seu exato! Exato, tá quase! Limpa! Ô, minha filha, só pensa em computador! Porca! Se quer ser computador! Ela tá andando toda torta ali! Ela fez muitas atividades físicas! Ah, é verdade! É porque ela precisava se preparar pro papel! Pois é! Ai, meu Deus do céu! Boa sorte pra nós! Tá chegando, tá chegando! Chegou! Participar! Chegou a hora, gente! Boa sorte, Nicole! Aquela hora que eu fico perdida! Eu espero que você quebre a perna! Ai, eu não espero, não! Não, é assim que eles falam nos Estados Unidos, não é? Quebra a perna! É ruim! Quebra não! Bora, tá chegando! Lá vai! Vamos ver! Concluir! Interpretação! Mas já? Preparar cabelo e maquiagem! Então vai rápido, ó! Você vai ter que... Ensaiar cena com um coadjuvante! Encontra, selecione um coadjuvante e realize interação, sai a cena! Nossa! São encontradas em todas as áreas do estúdio! Em que é possível praticar um pouquinho! Fofocar com alguém no estúdio! Bom, preparar cabelo e maquiagem! Ok, vamos! Bora! Tá certo? Aqui? Tá certo! Então vamos! Fazer cabelo e maquiagem! Vamos lá! Vamos, Nicole! Ai! Temos... O expedite termina às 21 horas! Vai ter que dar tempo, Nicole! Pelo amor de Deus! Vai ter que dar tempo! Bora! Vou preparar cabelo e maquiagem! Eu quero ensaiar cena com o coadjuvante! Essa é uma das partes mais importantes! Cadê tu, Nicole? Vamos, 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 vamos! Cabelo e maquiagem! E aventuras no mar morto é o trabalho de hoje! Bora! Nicole vai matar o mar morto! Ai, meu Deus! Tô ansiosa! Uma artista de maquiagem! Ok! A maquiagem ficou bonita! Ficou bonita! Vamos ver o cabelo! Vamos, Nicole! Vamos, Nicole! Ai, meu Deus! TABU! TABU! Uau! Que diferente! Ai! Gostou! Vestir figurino! Onde está o figurino? Onde está o figurino? Ficou legal! É aqui, né? Vestir figurino para apresentação! Vamos ver qual que é o figurino da Nicole! Nossa! É outra pessoa, né? Ela não anda! Ela desfila! Ela desfila! Ela é top! Capa de revista! Vamos ver o seu figurino, Nicole! Ah, legal! Ensaiar com coadjuvante! Vamos ver se a gente acha! A gente vai ter que bom! Tá falando que é todo mundo coadjuvante? É, pode ensaiar ali, ó! Coadjuvante! É bom! Quantos, ó! Tem até alguém com aquela fantasia de coelhinho azul da floresta! Mais escolhas? Mais escolhas! Mais escolhas! Você vai ter que se apresentar! Apresentação! Vai! Isso, vai! Nossa, também pode falar com o diretor que você está pronta já! O coadjuvante realiza! Mas vamos ver! Fazer uma interação! Ensaiar! Interação, ensaiar cena! Cena com ele! Ensaiar cena, vai! Ensaiar cena, pronto! Beleza! Oba! Deu certo! Ótimo! Vamos conseguir! Ah lá, olha que bonitinho! Ai, que legal! Eles vão ensaiar mesmo! Quase uma atriz, né, gente? Fofocar com alguém no estúdio e fala para o diretor que você está pronto! Ai, que seu logo! Ótimo! Ser engraçada no estúdio! Vai! Clica em alguém no estúdio e seleciona interações engraçadas! Como contar! Isso, aproveita! Piadas! Piada de... Toc, toc! Piada sacana! Faz piada sobre colégia! Fala mal dos outros! Isso! Todo mundo gosta! Não, acho que... Faz piada! Isso, vai lá! Fala mal dos outros, vai! Vai, Nicole! Ela foi comer! Problema dela! Ela está desconfortável, gente! Tinha que ter deixado, vai comer! Vai! Ó, não vai fazer? Engraçada! Piada de toc, toc! Vai, vai, vai! Ela está no banheiro! Ai, Nicole! Ai, meu Deus! Não, ela vai no banheiro! Deixa ela aí, deixa ela aí! Vai, vai, vai! Vai, vai! Faz força logo, Nicole! Nossa, não, ela foi voltar lá! Gente, eu acho que ela foi! Meu Deus, o que você está fazendo, Nicole? Estou ficando nervosa! Cadê você? Ai, meu Deus! Qual a complicação? Acho que ela foi fazer a piada! Ser engraçada no estúdio! Pronto! Vai, vai, vai! Ok! Ótimo! Vai no banheiro! Ok, cadê o banheiro? Cadê o banheiro? Cadê o banheiro? Vai, vai no banheiro! Vamos ver se ela quer comer! Pronto! Isso! Usa, Nicole! Usa! Na várias mãos, vai! É! Não seja porca, Nicole! Fofocar com alguém no estúdio e falar que está pronta! Isso! Vai, 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 Nicole! Corre! Vai para o banheiro, Nicole! Está indo! Eu acho! Nossa senhora! Mas que dificuldade que essa mulher tem de chegar no banheiro! Isso! Ô, meu pai! Ok! Pronto! Beleza, beleza! Vai, 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 Nicole! Agora ela quer... Está descarga! Fofocar com alguém no estúdio! Escolha para qualquer pessoa! Vai lá com aquele lá que você já está... Tem atividade! Qual? Aquele lá que você estava conversando aí, ó! Esse mané aí! É, fofocar! Onde está? Amigável! Vai, meu Deus! Vai lá falar com a diretora, vai! Bom, é... Vou falar para a diretora que eu estou pronta! Azeite! Essa é a diretora? É, ela mesmo! Vai! Clica lá! Ó, dizer a diretora que está pronta para se apresentar! Bora! Depois de eu achar alguém para fofocar, vamos fazer o chifre primeiro, antes que não dê tempo, né? É, que aqui é uma corrida contra o relógio. Como é que ela está? Está bem! Ela está super bem, vai! Está pronta! Isso! Isso! Aí! Aí! Vai! Interpretar cena de dirigir o navio. Está vendo? Cada X é uma cena ali. Tá. Eu acho. Luta arriscada com espadas. Tá, bom. Acho que não importa a sequência, né? A ordem não importa. Ela está indo aqui? Eu acho que está, ou não? Clica de novo. É, está indo, está indo. Ah, tá! Ela vai lutar. Essa é a marcação do outro ator. Ah, que legal! Que legal, gente! Interpretar cena de ruta. Dirigir o navio. Nossa, que da hora! Talvez o final vai ser. Muito bom! Mandou bem demais! Ó, mordida de vampiro. Vai, vai lá. O que é isso aqui? Aqui, outra marcação. Mordida arriscada. Tá. Você vai morder. Você é uma vampira. Gente, é navio com vampiro, com... É, com navio tem paquera. É um roteiro ousado. Uau! Ai, que pescoçada. Sepola. Uau! 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 Doze. O que é um roteiro? Ah! O que é isso aqui? O que é isso aqui? Vou repetar cena. Flirt, você vai paquerar. Ai, meu Deus de paquera. Uma vampirinha... Açanhada. Estou botando tudo na riscada. Lá vai. Eu vou me arragar, Nubu! Rápido! Valeu! Nubu! Rápido! 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 Mandou bem, mandou bem. Vai dirigir o navio. Aonde? Acho que ali, ó. Ali, ó. Na proa. Ah! Que da hora! Isso. Girar o timão. Girar o timão. Tudo arriscada, feio. Que a Nicole é... Exato. É dessas que se joga. Ela é ousada. Eu não, mas ela é. O lema dela é ousadia e alegria. Louca! Louca! Vai! Gira o timão. Gira o timão. Vai! Uau! É ouro! Só manda abrir essa mulher, viu? Que show! Que show de interpretação. Terminamos cedo. Cedo. Vai comer pizza, vai. Tem lugar pra ela comer aqui? Tem, né? Valeu. Olha ela. Pega uma fatia. Que gostoso. Ela tá com fome mesmo. É. Então vai lá. Aproveita, come. Nicole conseguiu o ouro e acabou. Nicole terminou todas as suas cenas. A equipe está finalizando. Todas as filmagens estão sendo enviadas para a edição. O dinheiro ganhou 1.300 mais fama recebida. Show de bola, Nicole. Acho que ela pode pra casa, né? Pode. Pode pra casa. Yay! Será que ela vai ganhar a segunda estrela? Ai, meu Deus do céu. Ai, que emoção. Faltava pouquinho, né? Uhum. Vamos descobrir. O microfone é ótimo para praticar habilidades de comédia. Não deu pra ler o resto. Aeee! 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 Gostei, viu? Vai comer. Servir de jantar. Ai, macarrão. Hum, que gostoso. Tornar-se com uma felicidade com duas estrelas. Com duas estrelas. Ah, não tem ainda. Você tá chegando. Mas vai chegar, vai chegar. Olha. Que triste. O que você vai comer? Macarrão. Com quem? Você tá com fome, viu? Você tá com necessidade social. É. Ai, que pena, gente. Porque eu achei que ela ia conseguir. Eu também achei. Sim. Mas tá quase chegando. Tá, ok. Ela está comendo ali. Ela está comendo ali. Vamos ver. Opa, perdão, gente. Opa. Ela tá... é. E o social? É. Você tá com essas duas pendências aí. Fome e vontade de conhecer gente. É verdade. Nossa, quanto você é uma artista. Você tem alma de artista. Você é uma pessoa expansiva. Olha, eu achei que ela ia conseguir. Tá quase. Tá muito pertinho. Às vezes, se você esperar mais um pouco, ela consegue. Ai, tá pausado, gente. Tá pausado. Eu tava tentando entender porque que você não tava. Desculpa. Desculpa. Ficou bom o seu macarrão? Vamos descobrir, né? Eu vou chamar o rapazinho e vou gravar um vídeo de... Ei! Aquela série que você fez. Aquela série que você fez. Mais notícias. Brincadeira. Brincadeira. Você foi ótima. Todos adoraram sua atenção. Nós e vocês juntos. Vamos fazer muito sucesso, não é? Olha que beleza. Vá. Aí sim. É. É. Chamava Vampira em alto mar. A série. Convidar para o lote atual. É. Convida. Você tá amiga do Naoki. É. Tá rolando crush aí. Ah. Acho que ela tá quase ali, hein? O que que ela vai fazer? Você não tem que gravar um vídeo lá de cosmético? Isso. Ela recebeu um convite, gente. Pra fazer propaganda de cosmético. É resenha, né? É resenha de cosmético. É análise de produto? Produto de beleza, não é? Isso. Vai. Capricha. Eu acho que é esse que ela precisava gravar. Gente, eu preciso dessa máquina de luz aí. É muito legal. Eu também acho, viu? Onde tem pra comprar? Era isso aqui que ela precisava fazer, né? É. É isso mesmo. Ó. Chegou seu amigo aí. Pronto. Você tem mais carisma. Você pode abrir uma rede social. Você pode praticar narrativa em espelho e fazer uma apresentação paqueradora. É. Termina aí pra você poder dar atenção pra sua visita. Eu achei que ela ia conseguir. Não terminou ainda. Você fez uma baita apresentação. Não sei o que mais você precisa. Eu acho que eu consegui o olho. Eu tava crente que ela ia conseguir a segunda estrela, mas... É. Não. Olha aí, ó. Coloca aí. Como você quer nomear esse vídeo? Vai ser... Pó de arroz... Não, é o nome. É lá em cima. Não. O que você ia falar? Coloca aí. Pó de arroz que disfarça espinhas. É? É. Coloca com um ponto de exclamação uma interrogação. Pó de arroz que disfarça espinhas? Isso. Qual a descrição do vídeo? É. Sua cara parece um queijo suíço? Sua cara nem rosto. Tipo, é igual a minha, então. É. Você tem medo de sair de casa? E ser confundida com o Freddy Krueger? Não, é. Com dois D's, né? Com dois D's, é... Com o Fred? Aí escribe CDK камro... tooll processor... Éger. Isso. Seus problemas acabaram Ai meu pai, só o Daniel né Seus problemas Seus problemas acabaram Conheçam o pó de arroz Conheça o pó de arroz Acabou o espaço Conheça o pó, coloca só Não dá nem pra eu colocar o Conheça o pó Desculpa E como é que ela faz? Ela tem que enviar É, vê se você já Publicar atualizações Não é, tá Promover o próximo vídeo né Vai lá É tudo É muito dúbio essa descrição Sabe gente Eu imagino Imagina O cara vai na minha casa Só senta no computador Fica lá É, cortaram a internet da casa dele Não pagou Isso quer amizade por interesse Vai lá tocar um pouco de violão Você tá ficando boa Tem que mandar ela promover o vídeo né É Pronto Vai conversar aqui É, conversa Pô Alegre o dia dele Nossa O cara só fica É Lembrou meus amigos de infância Ele só vem na minha casa Pra jogar videogame Desculpa Você vai interpretar uma cena romântica com ele Olha que legal Por bojetas Contar história envolvente Pô Ele prefere internet É Vai que você precisa melhorar O seu sopial O social O que é sopial O seu sopial Você tem que Sopializar Debater sobre estratégia de jogo É a gente Isso É O que eu mais faço com a Lilia Reputação boa Ao se apresentar para a Novo Sims Nicole tem uma chance de começar Um relacionamento com um nível maior de amizade Pois agora Sua reputação a precede As pessoas sabem que você é gente boa O que isso tem a ver? A não ser Onde você foi seu amigo? O que é isso aqui? Hein? Ah, você tem mais reputação agora Você tem uma reputação boa Você não é uma reputação neutra Entende? Você não é uma pessoa que não cheira nem feia Com uma boa reputação Estão começando a espelhar Que você é uma pessoa gentil Olha aí Quando se apresentar para as Sims Novos Há uma chance de você Formar uma amizade de início Mais forte imediatamente Ótimo O dia do desconto foi terrível Não tem problema Ela não quer saber disso Ela não quer desconto Ela paga toda vista Gente, ela não consegue Gente, o que ela precisa Para ser uma celebridade das Estrelas Pois é Eu estou Seu prato de macarrão com queijo Já está fedendo Eu estou ficando encucada com isso Porca Tá Bom, vamos lá gente É isso Ótimo Vamos encerrar Vamos encerrar Hoje o dia foi bem produtivo Pois é, foi produtivo Só que você continua com fome Com vontade Então Ó Primeiro O mais importante é você comer Ela vai comer Vai limpar essa sujeira Vai dar o número 2 Vai comer minha filha Nossa que nojento Pra que você deu a volta É impressionante essa Nicole Viu gente Ela vai lavar no banheiro Hein Não, ela levou lá no lixinho Ela está procurando lixo Você não tem lixo? Ela está pegando todos os Nossa, é que ela está andando torta Parece que tem um saco No meio das pernas É Ela está com hernia de disco Só eu então Ai, coitada Legal, gente E aí, estão gostando, gente? A gente espera que sim Se vocês estiverem gostando Não esqueçam de deixar aquela super curtidinha Comente E inscreva-se no canal Caso você ainda não seja inscrito Compartilhe o vídeo Na descrição dos favoritos Deixando mais uma vez Aquele super abração pra vocês E até o próximo vídeo De The Sims 4, galera É isso aí, gente Tchau, tchau Tchau